O bloco da Sérgio Arnaldo Júnior no Lança Notícias Arcelio, olha só Hoje a gente foi procurado pelo cidadão do quilombo 17 Ele está cansado de ser assaltado Isso mesmo A primeira vez ele foi e deu parte E agora as duas vezes a pessoa voltou de novo E agora por último armado E assaltou lá o comércio dele E colocou arma na funcionária Isso aí no quilombo 17 Vamos saber dessa história? Põe na tela, Arnaldo Júnior, o bloco da Sérgio Em cima do lance da notícia Arnaldo Júnior Sempre na frente O bloco da Sérgio Arnaldo Júnior no Lança Notícias Me encontra aqui na Delegacia Regional de Codó Com o cidadão do quilombo 17 Ele está cansado aí de ser roubado Está cansado de ser roubado Procurou aqui a gente para a gente fazer uma reportagem com ele Não quer mostrar o rosto Porque ele é muito conhecido no quilombo 17 Mas está aqui para relatar para a gente O que foi que aconteceu O seu começo, amigo, velho Três vezes só neste mês ele foi arrombado? Exatamente Foi no dia 15, foi a primeira vez Na mesma noite o vagabundo Assaltou duas vezes a minha funcionária Aquela é uma lanchonete que funciona 24 horas E agora de madrugada ele foi de novo E agora foi com a garruncha Botou a garruncha na mesma funcionária e levou o dinheiro A polícia está sabendo desse caso lá? Do primeiro caso soube Eu vim aqui e restava o segundo pior O que é que ele levou tanto? Dinheiro, espécie Dinheiro, espécie Agora Ele é bastante conhecido de lá da região? É conhecido, é de lá mesmo, lá do 17 É conhecido E o que é que o senhor vem na delegacia? Ou o que é agora? Que a polícia vai... Não, que a polícia age para que ele seja punido Porque se já estiver assaltado três vezes Ele vai continuar fazendo a mesma coisa Se não for punido Ainda com a arma na mão? A arma na mão e a minha funcionária Vai ser três vezes dentro do mês isso aí é demais Foi no dia 15 e hoje Tá certo Olha, aqui estou com o cidadão do plano 17 Está cansado aí de ser roubado três vezes pelo mesmo cidadão Durante aí um mês Amaral Júnior, nossa notícia, o plano está certo